Agora vamos atualizar a situação da greve dos municipários aqui de Porto Alegre. O prefeito Nelson Marquesan recebeu ontem pela primeira vez os municipários na Prefeitura da capital. A classe está em greve há 19 dias. Mesmo com a reunião não houve consenso e a categoria fez uma assembleia hoje. A categoria está em greve desde o início do mês e pede a retirada de projetos de lei que alteram a gratificação e outras vantagens da carreira municipal. As propostas tramitam atualmente na Câmara dos Vereadores. Em encontro na tarde de ontem com o prefeito, foi definido que os projetos do Executivo não serão votados na Câmara até dezembro. Mesmo com a decisão, o Sindicato dos Municipários se reúne hoje para uma nova assembleia e não aceitou a proposta do prefeito Nelson Marquesan. A greve continua. Para encerrar a paralisação, a categoria exige a retirada de três projetos de lei. Os projetos alterariam a data de pagamento dos salários e aposentadoria, assim como extinguiriam benefícios para servidores que completam 30 ou 35 anos de casa. Além disso, eles também são contra a alteração da concessão e revogação de regimes especiais de trabalho.